Os povos proclamam a sabedoria dos santos E a Igreja canta os seus louvores O Seu nome permanece para sempre Confia no Senhor e prásico ao Mãe Possuirás a Tele e viverás tranquilo Para brilhar como a lua a Tua justiça E como o sol do meio brilha os Teus direitos Os povos proclamam a sabedoria dos santos E a Igreja canta os seus louvores O Seu nome permanece para sempre O Senhor conhece os dias dos bons E a igreja de eles será interna Não serão confundidos no tempo da adversidade E nos dias de quando serão saciados Os povos proclamam a sabedoria dos santos E a Igreja canta os seus louvores O Seu nome permanece para sempre Confia no Senhor e prásico ao Mãe Possuirás a Tele e viverás tranquilo Para brilhar como a lua a Tua justiça E como o sol do meio brilha os Teus direitos Os povos proclamam a sabedoria dos santos E a Igreja canta os seus louvores O Seu nome permanece para sempre O Seu nome permanece para sempre Esta celebração vai ser aplicada por alma de José Manuel da Costa Nunes e seu pai Maria de Nunes Beredas Maria da Associação Martins José Inácio Mendes e esposa Por todos os percanos desta comunidade Neste dia em que celebramos a Padroeira Para a nossa filha harmónica em aniversário E por intenção dos vivos da filha harmónica E por alma dos defuntos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor Estejam convosco Com a igreja e a paz de Deus nosso Pai e do Espírito Santo Irmãos Reunidos no amor de Jesus Cristo Coloquemos na presença de Deus A celebração da Eucaristia como sabemos E convém recordá-lo uma vez mais É louvor do Senhor É momento de ação de graças É momento de escutarmos a Sua Palavra Para aceitarmos num coração disponível Se eu ouvir-vos a voz do Senhor Não fecheis os vossos corações E Essa Palavra Elementa a nossa fé Também alimentarmos do ponto da Eucaristia Que faz comunhão Quer dizer que nos une profundamente A Jesus Cristo e uns aos outros Preparemos-nos, pois, para celebrar o melhor possível Estes mistérios Reconhecendo com sinceridade e humildemente que somos pecadores Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que peguei muitas vezes Por pensamentos, palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Vizia Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que rugueis por mim A Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Eixo, tente me dar de nós Senhor, tente me dar de nós Senhor, tente me dar de nós Glória a Deus nas alturas Eixo, tente me dar de nós Glória a Deus nas alturas 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 Graças por vós em vista glória Glória a Deus, na terra e nos céus Glória a glória, a gente na terra Senhor Jesus Cristo, Filho do Conceito Senhor Deus, por meio de Deus Filho de Deus, Pai Vós criais o legado do amor Filho de Deus, Pai Vós criais o pecado do mundo Filho de Deus, Pai Vós criais o pecado do mundo Filho de Deus, Pai Filho de Deus, Pai Glória a Deus, na terra e nos céus Glória, glória, a gente na terra Glória a Deus, na terra e nos céus 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 Glória a Deus, glória, a gente na terra e nos céus Glória a Deus, glória a Deus, a gente na terra e nos céus Oremos, Senhor, que hoje nos alegrais com a festa anual de Santa Bárbara Concedei-nos a ajuda dos seus méritos Vós que nos iluminaste com o exemplo da sua virgindade e fortaleza Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Leitura do Cântico dos Cânticos Grava-me como um selo no teu coração, como um selo no teu braço Porque o amor é forte como a morte e a paixão é violenta como o abismo Os seus herdores são setas de fogo, chamas-te do Senhor As águas torrenciais não podem apagar o amor, nem os rios o podem submergir Se alguém oferecesse todos os bens da sua casa em troca do amor Só mereceria desprezo Palavra do Senhor Graças a Deus Jovens e donzelas Louvai o nome do Senhor Louvai o nome do Senhor Louvai ao Senhor do alto dos céus Louvai-o nas alturas Louvai-o nas alturas Louvai ao nome do Senhor Reis e povos do mundo Príncipes e todos os juízes da terra Jovens e donzelas Velhos e crianças Louvai todos o nome do Senhor Jovens e donzelas Louvai o nome do Senhor A sua majestade Está acima do céu e da terra Ele exaltou a força do seu povo Louvai-no todos os seus fiéis Os filhos de Israel Seu povo eleito Solvai-no todos os seus fiéis Leitura da Epístola do Apóstolo de São Paulo aos Romanos Irmãos Irmãos Tendo sido justificados pela fé Estamos em paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual temos acesso na fé A esta graça em que permanecemos e nos gloriamos Apoiados na esperança da glória de Deus Mais ainda Gloriamos-nos nas nossas tribulações Porque sabemos que a tribulação produz a constância A constância à virtude sólida A virtude sólida à esperança Ora a esperança não engana Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Palavra do Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Vem a esposa de Cristo Tu recebe a coroa da glória Que o Senhor te preparou para sempre Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo o Salmateu Glória a nós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos Não tenhais medo dos homens Pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se Nada há oculto que não venha a conhecer-se O que vos digo às escuras Dizei-o à luz do dia E o que escutais ao ouvido Proclamai-o sobre os telhados Não temais os que matam o corpo Mas não podem matar a alma Temei antes aquele que pode lançar na giena a alma e o corpo Não se vendem dois passarinhos para uma moeda E nenhum deles cairá por terra Sem consentimento do vosso Pai Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados Portanto, não temais Valeis muito mais do que todos os passarinhos A todo aquele que se tiver declarado por mim Diante dos homens Também eu me declararei por ele Diante do meu Pai que está nos céus Mas aquele que me negar diante dos homens Também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Uma solução especial para a nossa filha harmónica A sua direção Os membros da filha harmónica aqui presentes Os sócios, enfim Todos aqueles que contribuem presentemente Numa sequência de 138 anos Salvo erro 143 Ah sim, hoje é 1877 143 As minhas contas já estão a falhar Portanto, numa sequência Vem de geração em geração Praticamente Cinco gerações Já há caminhas de seis gerações Uma salvação a todos vós Que hoje fazeis a nossa filha harmónica E Celebrando esta solenidade Da nossa padroeira Santa Bárbara As leituras que nós escutámos São leituras do comum Das virgens E do comum Das mártires Que Se aplicam Perfeitamente Santa Bárbara E que são para nós Uma Crescermos Uma forma de crescermos Na nossa fé Porque a palavra de Deus É que ilumina Os nossos caminhos É que nos orienta Na nossa fé E podermos De facto Imitar também Santa Bárbara Sempre que celebramos A memória Neste caso até É uma solenidade Que é a nossa padroeira De um santo Estamos A ver na vida dele Ou dela No caso concreto Um exemplo Para a nossa vida Na sua intercessão Encontramos uma ajuda E na comunhão com ela Fazemos parte Da mesma família Ela que foi escolhida No início Do povoamento Desta localidade Como patrona Da comunidade Que aqui se instalou Uma breve referência A cada uma das leituras A primeira leitura É do livro Do Cântico dos Cânticos Que é um belo poema Um dos mais belos poemas Da humanidade O livro do Cântico dos Cânticos Do Antigo Testamento E aqui se fala Numa linguagem Simbólica Numa linguagem Cheia de imagens poéticas Do amor Que é forte Como a morte E Diz-nos mais Se alguém oferecesse Todos os bens Da sua casa Em troca do amor Só mereceria Desprezo O amor Que é a doação Que é a entrega O amor A semelhança Do amor de Jesus Cristo Que deu a vida Por nós na cruz E ninguém Dá a maior prova De amor Do que aquele Que dá a vida Pelos seus amigos E nós que fomos justificados Pela fé Diz-nos São Paulo Na Carta aos Romanos Estamos em paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual temos acesso Na fé A esta graça Em que permanecemos E nos gloriamos Apoiados na esperança Da glória De Deus E diz-nos mais E do apóstolo Que se gloria Nas suas tribulações Porque a tribulação Produz a constância A constância A virtude sólida A virtude sólida A esperança E a esperança Não engana Nós vivemos Num tempo Em que Por vezes vivemos Numa certa ilusão De julgarmos Que a nossa vida Há de ser só gozo Há de ser só felicidade Há de ser só bem-estar E não há nada Mais enganoso Porque de facto A nossa vida Tem Essas dimensões E lutamos por elas E desejamos que elas aconteçam Com certeza Mas a cruz O sofrimento Faz parte da nossa vida E nós encontramos Quando queremos cumprir Os nossos deveres Nas mais diversas circunstâncias Da nossa vida Na família Na escola No trabalho Na vida social Na vida cívica Na vida espiritual Nós sabemos Que quando queremos Cumprir os nossos deveres Isso exige-nos esforço E sempre Que fazemos esforço Digamos assim É uma cruz Que nós abraçamos É o sofrimento Que nos acompanha É o cansaço É o desgasto físico O desgasto psicológico Mas Depois de termos Cumprido os nossos deveres Sentimos-nos Verdadeiramente felizes Porque a nossa vida Deve ser entendida Como um serviço De amor Ao bem do bem comum E para Para o bem do bem comum Assim é que está certo E para Louvor De Deus E no texto Do Evangelho Jesus Cristo Fala Exatamente Desse Sofrimento Que nós não devemos temer Não temais Os que matam O corpo Mas não podem matar A alma Também antes Aquilo que pode Lançar na hiena A alma e o corpo Ora Nos primeiros séculos Do cristianismo Tal como aconteceu Com Jesus Cristo E ele Os seus apóstolos Houve grandes perseguições Contra a igreja E Santa Bárbara Foi uma das vítimas Dessa perseguição E foi martirizada Precisamente porque ela Porque ela não recusou Ou porque ela recusou Assim é que está certo Recusou Negar a sua fé Apesar das propostas Deliciantes que lhe fizeram E Manteve-se sempre fiel Ao amor Que ela descobriu Em Jesus Cristo Ao amor Que ela queria Corresponder Dando a sua vida Ora Nós somos convidados Como cristãos A darmos testemunho E mártir Quer dizer Testemunha Testemunha Até ao sangue Testemunha Dando a vida Por Jesus Cristo Por isso mesmo Nós precisamos Sempre De nos esforçarmos Testemunharmos A nossa fé Nas mais diversas Circunstâncias da vida Hoje Nestes tempos Que nós vivemos Em que muitas vezes Somos tentados A fazer o mais fácil A evitar Ou deixar-nos levar Por aqueles Que não se esforçam Por viver os valores Do Evangelho Nós Cristãos Devemos sentir A exigência Da nossa fé Para Testemunharmos O nosso amor A Jesus Cristo Testemunharmos Essa fé E darmos razão De ser ao mundo Em que nós vivemos Da esperança Que existe em nós Como muito bem diz São Pedro Na sua primeira carta Dar razão De ser ao mundo Em que nós vivemos Da esperança Que existe em nós O cristão Tem de ser uma pessoa De esperança Tem de ser alguém Que sabe Que Jesus Cristo Nos ama E que é sempre Fiel do seu amor E espera Que nós também Correspondamos Esse amor De maneira fiel E se assim O fizermos Podemos ter a esperança Da nossa realização Já neste mundo Mas sobretudo Da participação Da vida eterna Com Deus Junto dos seus anjos E dos seus santos E assim seja Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra De todas as coisas Visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho origénito de Deus Nascido do Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Gerado Não criado Consubstancial ao Pai Por Ele Todas as coisas Foram feitas E por nós homens E pela nossa salveção Desceu dos céus E encarnou pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também por nós Foi crucificado Sobre bons opinados Padeceu E foi sepultado E se aceitou Ao terceiro dia Conforme as Escrituras E subiu aos céus Onde está assentado À direita do Pai De novo Há de vir em sua glória Para julgar os vivos E os mortos E o seu reino Não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida Sendo o Pai e o Filho E com o Pai e o Filho É adorado e modificado Ele que falou Pelos profetas Creio na Igreja Una Santa Católica E Apostólica Professo-os ao Batismo Para a remissão Dos pecados Espera a resuparição Dos mortos E a vida do mundo Que há de vir Amém Irmãs e irmãos Na somenidade De Santa Bárbara Nossa Padroeira Que seguiu a Cristo Rei dos Mártires E por ele entregou A própria vida Oremos A Deus Pai Todo-Poderoso Dizendo com alegria Senhor dos Apóstolos E dos Mártires Ouvi-nos Por todos os Fieis e Catecúmenos Para que a vida Para que a vida Do Mártir E a vida cotidiana Seguem a Catecúmenos Com a própria Cruz Para que sejam dignos Do seu Mestre Oremos Irmãos Senhor dos Apóstolos E dos Mártires Ouvir-nos Pelos doentes Moribundos E agonizantes Para que tenham Junto-se de si E quem os ajude A louvar A adorar E a bem dizer O Senhor Oremos Irmãos Senhor dos Apóstolos E dos Mártires Ouvir-nos Pela nossa comunidade Paroquial Para que a celebração Da Mártir Santa Bárbara Nos leve a imitar A sua vida Oremos Irmãos Senhor dos Apóstolos E dos Mártires Ouvir-nos Deus Eterno E Todo-Poderoso Vim em auxílio Do vosso povo Suplicante E por intercessão Da Santa Mártire Santa Bárbara Nossa Padroeira Concedei-lhe as graças Que vos pede com fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Deus e Senhor Que nos criasteis Deste sabido Amém 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 Amém. 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 Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso. Os dons que vos apresentamos na festa de Santa Bárbara, nossa Padroeira, vos sejam agradáveis, Senhor, como foi agradável a vossos olhos o combate do seu martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Amém. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-nos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade anotriz humana a realizar o eterno designio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir-nos, pendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos, que entretanto vigilantes na fé os amos esperar. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Oh Senna, Oh Senna Oh Senna, Oh Senna nas alturas Enquanto aquele que vem, em nome do Senhor Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos Sois a fonte de toda a santidade Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito Do modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças partiu E deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Digo ao modo, no fim da ceia, tomou o cálice E dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Mistério da fé Amazinamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vem, Deus e o amor de Jesus Celebrando agora o Senhor a memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra E tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco Nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrai-vos dos vossos servos José Manuel Costa Nunes e seu pai Maria de Lourdes Veredas Maria da Anociação Martins José Inácio Mendes e esposa A quem chamaste-os para vós Configurados com Cristo na morte e com Cristo em parte na ressurreição Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos Que adorbeceram na esperança da ressurreição Especialmente todas as pessoas que ao longo dos séculos Viveram nesta comunidade Sob a proteção de Santa Bárbara, nossa padroeira E todas as pessoas que fizeram a nossa filha harmónica Desde o início até aos nossos dias E que já partiram para a eternidade E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo Admite-os na luz da vossa presença Tenha misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus, São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos Santa Barba, nossa padroeira Que hoje celebramos solenemente São Sebastião, que invocamos contra a peste E todos os santos Desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 Seja feita a vossa vontade, assim na terra, assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixares de ir em tentação, mas livrai-nos, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo uma paz em nossos dias, para que ajudares pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso salvo amor. Vossa Sra. Senhor Jesus Cristo, que agradeceste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz, não unijos aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor, que glorificaste Santa Bárbara, a nossa padroeira, com a dupla coroa da virgindade e do martírio, concedemos por este sacramento a graça de vencermos corajosamente todo o mal e de chegarmos à glória do céu. Amém. 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 Santa Bárbara, a força e a imagem do mistério pascal, faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. O Espírito Santo, que em Santa Bárbara nos deu um sinal de caridade, a caridade divina, nos torne capazes de formar uma verdadeira comunidade de fé e de amor. Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. O Espírito Santo Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 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 Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.